Olá meninas! Olha eu aqui de novo. O Marcelo me fez uma surpresa essa semana, ele fez um jantarzinho surpresa sem eu ver, sem eu perceber, porque eu achei que ele estava tendo uma conversa com o Eduardo porque eles tem conversas entre meninos e eles se trancam lá pra cozinha e eu nunca vejo assim, né? E como eu estava num dia meio bad, meio mal, eu peguei e não percebi, estava deitadinha e não percebi a surpresa que ele me fez e ele gravou e ele achou legal e eu também achei legal a gente estar postando essa surpresinha então eu vou mostrar aí pra vocês a surpresinha e aproveitando esse vídeo que ele fez essa surpresinha eu decidi contar um pouquinho da história de como a gente foi morar junto então depois desse videozinho dele tem um pouquinho da nossa história, tá bom? Então espero que vocês gostem, não deixem de dar like, de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sininho, tá bom? Então bora lá Oi minha gatinha, eu vi o vídeo que você fez pra mim, as palavras que você escreveu pra mim 24 anos juntos, como você disse, o primeiro beijo, os primeiros toques, o começo de tudo eu não vou escrever, eu não vou escrever, eu preferi fazer assim, o vídeo eu vou, eu tô fazendo aqui um jantarzinho pra gente, pra comemorar, ó, guardando lá no pescoço eu tô fazendo um comentinho aqui pra gente, comemorar as 24 horas do começo de tudo e do nosso casamento que tem um fruto maravilhoso, que é esse aqui, ó, vem tá aqui, que língua tá aqui, ó o nosso amor construiu esse aqui o resultado do nosso amor nosso filho e não só isso eu também sou o resultado do nosso amor eu mudei e praticamente dava pro vinho gente, eu sou um cara responsável eu sou um pai de família que ama meu filho amo ser família como eu já disse muitas vezes, em primeiro lugar tá minha família tá você, meu filho depois tipo, trabalho, essas coisas tá em segundo plano primeiro minha família você, meu filho meus pais, meus irmãos também você a dona do meu coração te amo demais e espero que a gente espero não tenho certeza que nós vamos fazer uns 30, 40, 50 quantos quantos anos Deus permitir que a gente esteja junto a gente vai estar tá o que mais eu vou mostrar pra você o jantarzinho que eu tô fazendo tô continuando aqui isso aqui tudo eu aprendi com você você sabe você sabe o que eu aprendi com você essa menina quando eu conheci essa menina com 13 anos se transformou em uma mulher maravilhosa eu não vou mostrar a comida que eu tô fazendo agora porque esse vídeo não é pra mostrar comida ela é receita de comida esse vídeo é pra ter uma conversa com você através do vídeo eu posso ter lutado no começo não sei não sei se ela tinha 30 anos eu tinha 20 e pouca anos e eu também era era meio maluqueiro meio voado não sei se eu tinha medo de ter uma relação não sei não sei qual era na verdade eu já era apaixonado não sabia eu não sabia mas quando vi mesmo que eu era apaixonado por ela eu peguei ela pra mim visquei ela pra mim e até hoje eu tô com ela mas vou na minha vida é ele capaz de mim eu amo ser casado com ela é cada dia que passa é melhor até até ser romântica ela me sentiu um pouco eu não tô até melhorando mas é devido a ela porque ela é romântica olha o externo ela é aquela pessoa que que ela gosta de agradar ela gosta de de fazer um bem ela gosta de ver o sorriso um dos outros ela gosta de ver o sorriso de alegria de fazer as pessoas ser alegres e eu sou feliz com ela eu sou alegre mas acho que não sei eu já fui melhor em palavras em escrever talvez eu tenha perdido um pouco de onde escrever por isso que eu vim gravar sabe aquela pessoa que você não vê a hora de sair do serviço pra vir pra casa pra ficar junto ela fica agarradinha eu gosto de ficar agarradinha sentir o cheiro beijar de escutar a voz é uma é isso eu gosto de tudo isso eu gosto do olhar dela eu gosto de ver ela se maquiando eu gosto de ver o sorriso dela quando ela sai de serviço eu vou buscar ela a felicidade dela com cada conquista o desempenho dela no canal dela eu gosto de participar de tudo eu gosto de estar saindo eu gosto de ir em loja pra ver ela comprar eu gosto de eu não reclamo porque eu gosto eu gosto eu amo eu amo tá com ela o tempo inteiro então como eu disse eu já tô terminando aqui e daqui a pouco eu coloco a mesa e vou mostrar pra você tá meu amor te amo como eu disse que eu ia mostrar pra vocês e pra ela principalmente pra ela tá aqui pra jantar é sempre a misericórdia de coração te amo vem aqui pra sala ver mentira, mentira meninas tava deitadinha e hoje faz 24 anos que eu tô com o Marcelo primeiro beijo que eu conheci o Marcelo e olha o vezinho que ele colocou pra mim eu nem vi eu tava deitada lá e eles estavam conversando achei que eles estavam conversando Eduardo e o Marcelo conversam muito às vezes eu deixo os dois conversarem e aí os dois estavam conversando e agora fui chamada no quarto e olha só a surpresa tem peixe com batata legumes e arroz aqui é suco de uva porque eu não tô bebendo mais bebida alcoólica por enquanto tá gente e ele foi lá e comprou ainda a estirra doce que eu adoro e ele que colocou essa mesinha gente por incrível que pareça olha que linda pra ele e pra mim e pra Eduardo olha que graça que a nossa diabo de cabelo ali no fundo muito bonitinha pra abençoar e é isso meninas eu tô aqui o que? chorando né porque ele fez o vídeo vocês vão ver aí porque eu vou pôr esse vídeo aí pra vocês verem e aí eu fiquei aqui chorando ó com o olho inchado já de 5 minutos de vídeo que ele ficou falando obrigada eu amo essa mulher e eu decidi depois a gente conversa um pouquinho vou comer a comidinha que ele fez pra mim e depois a gente conversa um pouquinho tá bom? então bora lá agora vou começar com um brinde um brinde a nosso amor a nossa família a felicidade brinde e assim fazer assim que nem que nem casamento hoje ahahahah não 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 olá meninas olá pessoal bom meninas como vocês viram aí no começo do vídeo a Marçalva me fez uma surpresa agora quinta-feira que foi dia 15 de agosto que foi a comemoração de 24 anos que estamos juntos o primeiro beijo 24 anos no primeiro sim beijo beijo e aí o que que aconteceu eu estava com uma TPM muito muito brava então eu estava aqui desanimada e aí eu fiquei aqui deitadinha quietinha porque eu estava irritada enjoada chata essas palavras chorando é estava chorosa também né mas porque de muita coisa que está acontecendo também tá gente não era porque eu estava chateada com alguma coisa não é porque quando a TPM aflora você sabe que tudo aflora né e aí o Marcelo me fez uma surpresa e aí eu achei tão bonitinho o jeito que ele fez eu falei ah eu vou gravar para as meninas vou aproveitar e vou contar um pouquinho da nossa história vou começar comentando um pouquinho sobre o comecinho do nosso relacionamento eu não vou contar detalhes porque senão daria um livro ah é muito longo 24 anos 24 anos vamos continuar e o celular aqui está vindo a mensagem desculpa meninas bora e aí eu conheci o Marcelo tinha 13 anos faltava 3 meses para mim fazer 14 anos era maior de idade 14 anos é claro se a gente tivesse uma filha a gente estaria numa loucura né mas bora lá e o Marcelo tinha 21 deixando claro que minha mãe não era contra nosso relacionamento ela era contra porque no começo do relacionamento o Marcelo meio que era mulherengo vamos dizer assim eu era uma louqueira então ele gostava de curtir essas coisas então minha mãe só não gostava dele por causa disso é tanto que minha mãe era a mais puxa saca do Marcelo desde o começo né e aí bom vamos lá 13 anos com 15 eu engravidei com 16 eu ganhei o Eduardo 5 dias depois que eu fiz 16 eu ganhei o Eduardo e quando o Eduardo tinha 6 meses eu fui morar com o Marcelo porque eu morava com a minha mãe e com meus irmãos e nessa época quando o Eduardo nasceu o Marcelo já morava com os pais dele porque antes disso ele morava sozinho só ele e meu irmão é quando a gente se conheceu o irmão do meio é eles moravam só ele e o irmão dele depois a minha sogra voltou lá do Paraná com o meu sogro e aí ele estava morando com os pais dele e com 6 meses que o Eduardo tinha tive um desentendimento com a minha mãe e fui morar com a minha sogra com ele com meus sogros e com ele e aí nessa casa que a gente foi morar a primeira casa que a gente foi morar não tinha um quarto pra gente tinha só dois quartos tinha dois quartos um quarto que meus cunhados dormiam que era o meu cunhado do meio mais novo mais novo e um quarto que era da minha sogra e do meu sogro e aí o que que aconteceu a gente foi dormir na sala melhor tinha televisão na sala pra nós sim a gente dormia no chão da sala e a gente ficou mais ou menos dois anos né um ano e meio dois anos é uns dois anos dormindo assim a gente chegou a comprar móveis o Marcelo chegou né eu fui pra São Paulo comprar mas acabei tomando um golpe do cara e a gente nunca recebeu móveis e eu tive que sustar cheques isso não recebemos esses móveis foi uma decepção muito grande porque através desses móveis a gente ia alugar a nossa casinha né eu entendi já até o nosso cantinho e aí a gente meio que desanimou só que aí meu sogro quis mudar de casa e aí meu sogro começou a procurar casas que tivesse uma no fundo pra gente morar junto é uma edícula pra gente morar junto começou sempre gostou da gente perto dele lógico o neto é e aí ele achou uma outra casa assim boa pra eles também de dois quartos só que no fundo tinha um quarto com banheiro né amor é nesse quarto era um quarto grande com banheiro e tinha um tanque dentro do quarto sabe era um tanque literalmente eu lancei um móvelzinho que tampava ele e não parecia literalmente era um tanque e da frente desse quarto tinha uma área é é um corredorzinho coberto é coberto entre as duas nossa esse celular é cheio de joguinho mensagem desculpa embora e tinha uma essa área coberta essa área coberta o que a gente fez a gente fez a nossa cozinha e o quarto ficou como nosso quarto sala vamos dizer assim e esse tanque até dentro do quarto o Marcelo fez tipo um caixote de madeira como se fosse um balcãozinho umas portinhas assim umas falsas portinhas nem que era a portinha de verdade era um dimitinho calça puxadorzinho tudo mas que a gente encaixava nesse tanque pra como se fosse um móvel e aquele tanque era a nossa pia a gente não tinha pia né então esse tanque era a nossa pia cadê no quarto a gente não tinha pia a gente não tinha cama a gente não tinha guarda roupa a gente não tinha fogão geladeira nada aí a gente começou com o que? um guarda roupa e a cama que meu sogro ganhou né ganhou ele ganhou o dele e deu o dele pra nós é e o guarda roupa era até uns caixotes era bem esquisito mas a gente estava super feliz né ganhou o guarda roupa a cama e uma cômoda isso uma cômoda aí a gente comprou uma televisão nossa e aí o Marcelo na época jogou no bicho e ganhou na sorte ganhei comprei um rack um rack até hoje esse rack está no quarto do meu pai no quarto do meu sogro um rack e aí a gente colocou a televisão gente e aí a cozinha minha mãe me deu que era aquela que até pouco tempo vocês veiam no vídeo aquela cozinha durou muito 18 anos ela durou Eduardo tinha 3 anos quando eu ganhei ela antes de 3 anos Eduardo tinha nossa durou muito tempo durou aí eu ganhei a cozinha da minha mãe e junto com a cozinha eu ganhei uma mesa com umas banquetinhas que aí a gente fez a cozinha aí a gente comprou o fogão e pegamos uma geladeira emprestada uma geladeira emprestada conseguimos nosso cantinho a nossa cozinha era fechada não tinha parede não importa eram aquelas cortininhas de plástico a porta só era para entrar no quarto o quarto era fechado a cozinha se entrassem lá iam levar tudo da minha cozinha mas é porque era bem segura aquela casa era bem fechadinha portão alto tudo garagem então essa foi a nossa primeira casinha e lá a gente conquistou a geladeira a televisão o fogão e o som o som eu lembro porque foi eu, ela e o meu cunhado já falecido o Eric comprar nossa foi uma alegria aquele dia foi demais sim aí foi essas foram nossas conquistas da nossa primeira casinha isso e gente éramos muito felizes lá né a única coisa chata dessa casa era que aparecia muita lacraia até me mordeu aqui uma vez uma picou o Marcelo ele teve que tomar um antídoto né que fala tinha que tomar uma injeção lá pra pra poder passar pra não dar alergia bom meninos e aí com seis e cinco o Eduardo ia fazer seis anos que eu lembro que nessa outra casa a gente chegou a fazer a festa de seis anos do Eduardo e aí essa casa era um quarto cozinha né quando nós saímos dali é do catapô que era quarto cozinha e banheiro só que banheiro era fora moria de medo de banheiro não foi fácil não foi fácil quando eu falo pra vocês que a nossa história é assim é de cada vez graças a Deus assim cada vez melhor você fica de olho na época e eu não dormia nessa casa detalhe que eu não dormia porque lá o muro era baixo eu não consigo dormir em casa de muro baixo porque eu tenho medo de ladrão muito psico ladrãozinho isso essas coisas então qualquer barulho eu Marcelo Marcelo várias vezes na noite eu acordava o Marcelo falando de gente quando eu levantava não tinha ninguém no dia que eu não levantei tinha exatamente no dia que ele não levantou tinha o passarinho não levou a bicicleta do Fernando e o passarinho mas o passarinho eu peguei é então mas levou e aí nessa casa era um quarto e cozinha bem bonitinho que eu era apaixonada tinha uma pia grande com com gabinete aí eu consegui montar minha cozinha ficou uma gracinha no quarto também ficou bonitinho não, mas no quarto a gente comprou não, a gente não chegou a comprar logo de cara aí nessa casa a gente conquistou esse guarda-roupa que a gente tem até hoje e uma cama né um micro-ondas e acho que só não, e uma caminha para o Eduardo ah, e uma caminha para o Eduardo aquelas que abria assim porque lá não tinha espaço para montar duas camas uma de casal e uma de solteira então a gente comprou aquela de abrir que aí a gente colocava o Eduardo para dormir na caminha dele porque ele já estava crescendo, né já estava aqui seis anos já estava para dormir na mesma cama que a gente não dava então a gente abria essa caminha Eduardo dormia na caminha dele e aí o banheiro era fora morria de medo tal e aí a gente começou a querer um espaço maior porque o Eduardo ficar dormindo no mesmo quarto que a gente numa cama que abria e fechava para levantar era mau sacrifício tudo e banheiro fora toda hora eu tinha que morrer ele no banheiro eu vou às vezes tem época que eu vou muita noite no banheiro então toda hora eu tinha que acordar ele era chato e aí a gente começou a procurar casa e aí eu conversando com meu pai meu pai falou que queria também sair de onde ele morava que ele morava no serviço dele um quartinho bem desarrumado e tal e aí ele falou assim ah, vocês se importam se eu for morar com vocês? ah, não a gente uniu o último porque eu falei não pai meu pai como vocês veem ele nem aparece nem fica em casa quase nem fica em casa ele fica mais no serviço por aí na casa de aqui é o cofre dele eu falo que aqui é o depósito não, é como fala o closet ele guarda os negócios é o depósito então aí meu pai falou ah, vamos procurar uma casa então aí a gente começou a procurar, procurar, procurar até que uma amiga em comum falou que em cima da casa dela que no caso amiga em comum é a Cleidinha que vocês sabem falou que tinha uma casa que tava pra alugar que ia desocupar não tava desocupada ainda né não, tinha uma família que não conseguia sair de jeito nenhum e aí quando a gente veio morar aqui faltava pintar a casa né nossa, tava tava feio tava feio gente a cozinha nossa senhora a cozinha era um grude não tinha relógio de luz não tinha relógio de água não tinha portão a parede tava toda feia tava tudo quebrado banheiro também bem acabadinho tava bem jodiada essa casa né bem jodiada tanto que hoje em dia o dono entra aqui ele fica todo cheio quando ele entra aqui que vem a casa dele bem cuidada a gente cuida a gente cuida e aí nessa casa gente que foi a gente foi começando a crescer quando a gente veio morar aqui na sala a gente não tinha nem sofá a gente ganhou um sofá de madeira né e da Cleidinha da Cleidinha mesmo aqui, mora aqui embaixo ganhou um sofá de madeira o quarto do Eduardo o quarto do Eduardo não tinha nada né a gente teve que comprar o quarto do Eduardo comprou o guarda-roupa o guarda-roupa e a cama meu pai precisou comprar um dormitório a gente comprou o dormitório pro meu pai e comprou o dormitório do Eduardo ah gente só esclarecendo por que eu não mostro o quarto do meu pai porque meu pai é muito reservado é particularidade dele como ele não gosta de aparecer em vídeo eu também não vou ficar expondo o quarto dele eu não gosto de ficar entrando no quarto dele é dele sabe é o cantinho dele então eu evito então por isso eu não mostro o restante da casa mas o cantinho dele eu preservo a privacidade dele tá bom e então nessa casa foi onde a gente conquistou tudo onde começou a a gente a ter tudo então por isso que cada conquista nossa aqui é uma felicidade tremenda né aqui a gente já tá o que há mais de 12 anos nossa faz tanto tempo que eu já nem lembro mais Eduardo está com 21 eu acho que tem uns 12 13 anos gente que a gente mora aqui se não for mais não ó o último aniversário não peraí meu irmão faleceu em 2006 a gente tá em 2019 quer dizer que tem 13 anos que meu irmão faleceu eu acho que já tem uns 15 anos que a gente tá aqui uns 14, 15 anos isso aí que a gente mora aqui então aqui assim eu gosto de morar aqui eu gosto eu já sou quase um proprietário já e aqui o dono é muito de boa aluguel acessível então a gente não pretende pra daqui a não ser pra nossa casa própria claro que essa é a pretensão né a gente devagarzinho pra que ficar pulando de casa em casa devagarzinho a gente vai né degrau por degrau a gente vai subindo tudo nosso foi muito suado foi mesmo? muito suado então quem vê a gente hoje em dia assim com a nossa casinha fala assim não tem noção do quão a gente passou do sufoco que a gente passou né pra comprar os móveis não móveis não foi fogo foi o que? geladeira? fogão? geladeira não tinha nem tinha que ser registrado eu não era registrado tinha que ter o lerite eu não tinha o lerite aí o vendedor lá lembro dele até se eu ver ele eu lembro dele cabelinho branco vendeu com a minha palavra nossa palavra nós dois a gente quer você tem registro? não sei se vocês lembram daquela loja chamada de novo foi até lá de novo né aí ele falou assim ó vou vender pra vocês vendeu e a gente virou cliente dele comprou uma muita coisa sempre que a gente comprava a gente comprava com ele era muito gente boa e aí é isso meninas nessa casa a gente conquistou tudo o nosso carrinho que a gente já tem há 10 anos que tá isso tá aí não, tá aí tá aí tá aí dá uns probleminhas básicos sofrido mas tá aí então a gente tá tranquilo o dia que Deus permitir a gente troca também e e só agradecendo a Deus por cada conquista né vamos falar um pouquinho do nosso relacionamento falamos da coisa Marcelo Marcelo não era romântico gente nadinha é em casa o que foi? você ia falar uma coisa ainda? não pode falar é em casa também ele não era muito de ajudar ele ajudava assim mas não era tanto que nem vocês veem hoje em dia tudo a gente foi como é que se fala? adaptando um ao outro foi tipo moldando o casal é a gente foi se moldando assim quando eu fui morar com o Marcelo nosso relacionamento era estável é vamos dizer eu não me sentia eu achava que eu não tinha muito diálogo pra ele assim sabe o Marcelo sempre foi muito inteligente eu me achava meio meio burrinha assim perto dele sabe então eu não parecia que não é porque eu vivia eu vivia mais na casa do de um amigo meu fazendo umas coisas de música de letra eu fazia rap eu fazia eu ficava muito tempo muitas vezes eu chegava em casa era uma hora duas horas da madrugada só lá fazendo ensaiando pra show fazendo música escrevendo nossa era até que eu não reclamava não eu só achava que a gente não não conseguia conversar tanto quanto hoje em dia porque eu me focava muito nesse negócio e aí a gente foi se moldando se adaptando aí eu também comecei a trabalhar fora enquanto eu não trabalhava fora eu cuidava da casa sozinha já que eu estava aqui eu só só eu fazia em casa só cuidava do eduardo e levava o eduardo pra fisioterapia a vida dela era cuidava da casa é cuidava da casa casa da esperança médico com o eduardo ou então ficar no hospital com o eduardo sim com o eduardo que é uma ele ficava muito no hospital muito é xaqueca é estomatite hipoglicemia não é estomatite hipoglicemia muito vivendo até uns 10 anos do eduardo eu sofri com o eduardo no hospital eu já ia pro hospital com uma mochila nas costas porque eu sabia que eu ia ficar sempre eu ia com uma mochila nas costas porque se eu fosse ficar eu já estava preparada e a maioria das vezes a gente já ficava com o eduardo no sul teve dia que ela ficou lá com o eduardo no quarto e eu dormia nas cadeiras lá no corredor do hospital porque ele não queria ir pra casa deixar a gente sozinha é uma mãe deixar eles lá e ficar aqui sozinho muito chato então nosso relacionamento foi assim foi a gente muito diálogo né amor sempre a gente conversou muito sempre a gente tenta deixar mais claro o possível que a gente está chateado eu confesso que eu sou hoje em dia eu sou mais chata que o Marcelo antes o Marcelo era mais chato antes eu tinha medo de falar as coisas do Marcelo aliás até hoje algumas pessoas quem vê o Marcelo assim que é essa cara fala que eu sou ignorante que ele é grosso mas não gente ele tem um coração de ouro pela família dele ele não é de esforços assim eu sou suspeita pra falar né gente eu sou uma mulher admiro eu amo mas ele assim é um paizão um filhão um irmãozão ele é um cunhadão um tiozão um padrinhão ele é tudo assim então mas ele desenvolveu bastante porque o Marcelo realmente ele sempre foi muito você vai aprendendo ele era meio bruto então por isso que eu falo que antes eu tinha medo de falar ah Marcelo não sei o que isso porque ele já era então a gente pra evitar esse tipo de coisa a gente não falava a gente ficava meio com medo então mas agora não agora ele já era uma pessoa mais paciente mas por que também eu era assim não sei sabe por que eu era assim por que? porque eu era eu vivia no meio perigoso as vezes meio maloqueiro sabe muito mal eu morava na quebradona na margarina então a gente vivia no extremo tinha hora e o que que eu fiz eu criei um estilo pra já pra pessoa chegar já opa peraí era meu jeito eu já tinha aquele estilo sabe meio ignorante tanto que até hoje as vezes ele começa assim ele vai falar uma coisa parece que ele tá brigando uma distância ninguém está brigando mas é mais jeito você sabe mas é que é o jeito de eu tentar mudar ele mas diminuiu bastante já muito muito aí é ela que fica muito calmo hoje em dia as vezes eu que sou um pouco mais estressada e ele é mais calmo tem mas não é estresse o dela não é estresse ignorante é um estresse de repente o estresse vira um choro vira um ai meu Deus que certo é pior eu sou a chorona em pessoa eu choro feliz eu choro triste eu choro mais ou menos eu choro porque alguém tá chorando eu choro porque eu pensei em alguém que tá chorando ela chora porque ela vê alguém feliz e ela fica feliz e a demonstração de felicidade é chorar porque a pessoa tá feliz eu choro muito gente eu sou chorão eu na minha família sou considerada a chorona porque eu choro ela quase desidratou esses tempos aqui assistindo uma série também mas eu dou um curto ah gente eu choro meu modo de voltar pra fora eu choro tô nem aí desde que não falte lágrima a gente tá chorando então é isso meninas esse é um pouquinho da nossa história eu gostaria de contar mais histórias pra vocês aventuras que tivemos loucuras que fizemos mas eu queria deixar registrado como é que foi que a gente começou porque que a gente fica tão feliz com cada conquista porque que a gente gosta de decorar nosso cantinho é porque a gente demorou muito até as coisas então agora a gente quer deixar tudo assim a nossa carinha a gente não tinha condições de deixar tudo a nossa carinha e agora a gente tá tendo um pouquinho mais de condições então a gente gosta de caprichar no nosso cantinho e isso é porque nem é a nossa casa ainda exatamente imagina quando for nossa casa gente segura mas dá muita briga entre o Marcelo que eu vou querer um negócio e não vai nada briga nada eu vou ter que ficar fabricando um monte de coisa exatamente que nem o home office ele não queria mas eu fiz aí ele fez e ele concordou o que? que é da hora que é da hora melhor ter que ter uma cômoda ele queria ter uma cômoda aqui olha só não é porque eu não tinha vou falar a real eu não tinha tinha essa visão por exemplo eu não entendia pra que ela queria esse canto eu não entendi eu achei que era um canto pra guardar alguma coisa então não é um canto pra trabalhar tanto pra ela quanto pra mim exatamente então é isso meninas vai ser esse vídeo aqui porque tá enorme e eu vim aprometer vim aprometendo tinha prometido de contar essa história pra vocês e só enrolava eu aproveitei essa deixa do Marcelo pra tá fazendo esse vídeo espero muito que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma pergunta pode deixar embaixo que num próximo vídeo num próximo vlog a gente vai respondendo perguntas pro Marcelo perguntas pra mim perguntas pra mim que a gente vai respondendo e ele também nos vlogs já que ele participa em todos os vlogs comigo tá e a outra coisa quem vê o Marcelo tá me ajudando assim em vlogs não é só porque eu tô gravando não ele me ajuda literalmente ele faz hoje em dia ele cozinha mais do que eu aqui em casa o Eduardo até prefere mais a comida dele do que a minha ultimamente que o Marcelo gosta de incrementar de fazer coisas mais elaboradas mais elaboradas e o Eduardo acaba gostando mais e é isso tem alguma coisa pra falar do nome de mim de você dela meu Deus se eu começar eu não paro mas vocês não viram a partezinha você vai colocar ah é verdade tem a comecinha foi pouquinha eu queria fazer porque vai estar na frente vai estar na frente então vocês já viram o vídeo que eu fiz eu queria fazer muito mais eu queria fazer melhor mas mas eu fiz o importante é que eu amo então é isso meninos espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não deixa de dar aquele like de fazer a avaliação de se inscrever no canal exatamente ir lá no sininho porque fala porque ir lá no sininho assinar a opção todas receber todas as notificações porque o youtube não está não está notificando dos vídeos eu vejo muita gente reclamando disso se puder compartilhar também compartilha isso é muito importante com certeza então vamos lá muito obrigada por assistir não deixe de comentar mil beijinhos até o próximo vídeo mil beijinhos e tchau tchau tchau